Nós estamos todos no mesmo bar, em um mar tempestuoso. Devemos um ao outro uma lealdade terrível e trágica. Essa afirmação nunca foi tão verdadeira quanto na situação atual. Sim, devemos um ao outro uma lealdade terrível e trágica. Sou Alisson e as nove frases capazes de tirar nossas máscaras dos super leituras de hoje são do príncipe do paradoxo, como chegou a ser conhecido, o pensador Gilbert Chesterton, um influente escritor inglês do início do século XX. Ele escreveu cerca de 80 livros, centenas de poemas e histórias curtas, 4 mil ensaios e ainda várias peças. Foi crítico literário e social, historiador, dramaturgo, romancista, teólogo, apologista, debatedor e escritor de mistérios. Foi colunista de importantes jornais e até escreveu artigos para a enciclopédia britânica. Ele adorava debater, muitas vezes participando de debates públicos com homens como George Bernard Shaw, de quem era amigo pessoal, A.G. Wells e Bertrand Russell. Espero que a ironia fina de Chesterton tire o melhor de você. Ah, uma das sentenças deve gerar muita polêmica. Por favor, não apele para teorias conspiratórias. Ao final, ainda temos um presente para você. Agora vamos às máximas. O que faz-te acordar cedo e não desistir? O que faz você suportar insultos no seu trabalho, por exemplo? E apesar de tantas contrariedades e de estar de saco cheio, por que você continua? Se você é um verdadeiro soldado e defende o que você ama, a palavra desistir não pode existir em seu vocabulário. Ensinamento 2 Há algo a ser dito para cada erro, mas o que quer que seja dito a respeito, a coisa mais importante a ser dita é que é errado. Claro que é preciso se perdoar e seguir adiante, mas mudança exige consciência, que por sua vez exige humildade para que se reconheça os próprios erros. Quando errar, diga em primeiro para si mesmo e sem rodeios que você errou, porque essa é a coisa certa a ser feita. Ensinamento número 3 As ideias são perigosas, mas o homem para quem elas são menos perigosas é o homem das ideias. Ele conhece as ideias e se move entre elas como um domador de leões. As ideias são perigosas, mas os homens para quem elas são mais perigosas é o homem sem ideias. O homem sem ideias encontrará a primeira ideia na cabeça, como um vinho na cabeça de um abstemio. Essa vale ser lida novamente. Só posso afirmar que para se ter ideias é preciso antes gostar de livros. Por sinal, você já leu quantos esse ano? Lição número 4 A esperança é o poder de ser alegre em circunstâncias que estejam desesperadas. Na dificuldade é que se prova a virtude. No fogo é que se prova o ferro. Leia com atenção. Esperança é o poder de ser alegre. Na sua dificuldade é que se revela o seu poder, sua força. Ensinamento número 5 Ter o direito de fazer uma coisa não é o mesmo que estar certo em fazê-lo. Existe uma confusão entre o que é certo e o que é de direito. No Brasil, por exemplo, existem centenas de privilégios que foram transformados em direitos e que servem a poucos. Basta ver os benefícios, todos amparados por leis de deputados e senadores. Mas apesar de ser legal, é certo. É ético. Bom, Chesterton, em sua ironia, nos diz Os ladrões respeitam a propriedade. Eles apenas querem tornar sua a propriedade dos outros para assim respeitá-la mais. E quanto a cada um de nós, será que minhas ações, mesmo que permitidas por leis, são certas, justas e éticas? Lição 6 Não é tanto que somos ousados demais para suportar regras. É mais que somos tímidos demais para suportar responsabilidades. Responsabilidade é a capacidade de responder pelos próprios atos. Como alguém se furta de ser responsável? Parafraseando o Dr. Jordan Peterson As pessoas querem mudar o mundo, mas não são responsáveis pela arrumação da própria cama. Fugir de uma responsabilidade é fugir da própria vida. Responsabilidade exige, antes de tudo, maturidade. Ensinamento 7 Uma coisa morta pode ir com a corrente, mas apenas uma coisa viva pode ir contra ela. Enquanto você está vivo, você pode. Você pode cair, mas pode se levantar. Você pode errar, mas pode tentar novamente. Você pode ajudar alguém. Você pode mudar e ainda seguir lutando. Ensinamento número 8 O que amarga o mundo não é o excesso de críticas, mas uma ausência de autocrítica. Essa é uma ideia que defendemos muito aqui no Superleituras. Como nos tornamos tão palpiteiros da vida alheia, temos solução para todos os desafios e problemas. Dos outros, é claro. Você tem feito seu exame de consciência diário? Tem consciência dos seus erros, de suas limitações? Qual a última vez que ficou em silêncio, pensou sobre seus atos, suas escolhas? Pensou na sua vida? Ensinamento número 9 Todo mundo moderno se dividiu em conservadores e progressistas. O negócio dos progressistas é continuar cometendo erros. O negócio dos conservadores é impedir que os erros sejam corrigidos. Se me permitem, vamos fazer uma analogia com o nosso país? Mas, basta trocar conservadores e progressistas por direita e esquerda, como muitas pessoas se entendem por aqui. Ou até outro nome que você julgue mais relevante. Agora, é só substituir os termos na frase e pensar sobre ela. Uma consideração aqui. Quem tem coragem de furar a sua bolha? E lembre-se que Chesterton era considerado o príncipe do paradoxo e de uma ironia e humor refinados. Bom, qual dessas máximas mais te impactou? Coloque nos comentários. Nosso presente para você é sobre autoconfiança. Você pega ele aqui, inscreva-se no canal e nos siga no Instagram. Até a próxima.